O Henrique, o garoto da probiótica, mostrou hoje a atualização de seu shape. O Horst hoje postou mais algumas atualizações de seu shape. Duas fotos insanas. Se liga aí na última atualização da fera com seis semanas para o show. Ele mal começou o seu off e já está pesando 128 quilos. Bom, galera, a verdade é que eu perdi 20 quilos aí, praticamente. Convidando os atletas brasileiros. Então eu te convido, vem competir, vem apresentar o show. Ou você que é gringo, que está aqui do lado, argentino, chileno, mexicano, colombiano, venha para o show. E este vídeo tem como parceiro a UpsportsBet, a casa de apostas esportivas que mais cresce no Brasil. O link está na descrição e no comentário fixado. Então não perde tempo e já faça seu cadastro. E aí, marombada, suavidade. Bora me ajudar a bater os 56 mil inscritos? Então não perde tempo e já se inscreve aí embaixo. Iniciando o vídeo dessa tarde, como vocês já sabem e eu comentei no vídeo de mais cedo, o Muscle Contest São Paulo ainda corre o risco de não dar vaga para o Mr. Olympia para um 212. Pois não foram confirmados o mínimo de cinco participantes. E hoje, Coelho foi em sua rede social e fez um convite aberto a todos os atletas. Eu vim fazer essa live aqui, convidando os atletas brasileiros, os atletas que pegaram o seu Procard, os atletas que têm hoje a possibilidade de estar competindo num show profissional. Eu venho convocá-los para o show do final de semana agora. É de suma importância o qual o nosso país hoje está promovendo shows profissionais. Existiu tempos que no Brasil o esporte existia uma defasagem gigantesca. E não tínhamos nem atletas profissionais, muito menos show profissionais. E hoje, temos atletas profissionais e show profissionais. Porém, está ficando um pouco difícil, né? Hoje, para o Tereck e o Tamer, que estão realizando um trabalho fenomenal no Brasil, ter que estar pedindo ou buscando alternativas para trazer atleta para o show, sendo que, hoje, muitos atletas têm o seu cartão profissional. Muitos atletas têm a capacidade de estar em cima de um palco competindo como atleta profissional. Mesmo, eu vou deixar o meu parecer, tá? Essa é uma opinião minha, não é ninguém que me falou isso, né? Mas eu vou deixar aqui. O que acontece? Eu, eu estou preparado já para o show há muito tempo, mas eu vou dizer. Digamos que eu não tivesse, né? E o meu show fosse mais para frente. Eu, como atleta brasileiro que sou, como amante do esporte que sou, estaria aqui acrescentando o meu nome, acrescentando o meu trabalho, levando para cima do palco, mais uma vez, né? Junto com os demais atletas que ali irão estar. Por quê? Porque, cara, de verdade, sabe o que é, hoje, muito legal de ver? É que temos muito atleta profissional e que o Brasil chegou num patamar ao qual é uma grande potência, né? No bodybuilding. Mas sabe o que é triste de ver? É que a gente faz um show profissional e os brasileiros não estão lá para representar o Brasil. Então, eu te convido, vem competir, vem abrilhantar o show. Ou você que é gringo, que está aqui do lado, argentino, chileno, mexicano, colombiano, venha para o show. Aqui vocês são bem recebidos. Nós somos calorosos, respeitosos e sabemos tratar os nossos visitantes com muito respeito e carinho. Então, vocês estão convidados a vir. E, para cada um de vocês, eu fico feliz, né? Em estar representando cada um de vocês. E eu convido com que vocês venham apoiar os atletas que lá estão. Não venham fazer piada. Ah, fulano não está nem no shape bom e subiu. Sim, mas ele está lá. Ele está dando a cara a bater. Então, eu peço a você, mídia, hoje poderosa no Brasil, que vocês têm um poder grande demais de influenciar. Vamos apoiar. Vamos deixar de fazer piada com o condicionamento de alguém. Vamos deixar de fazer piada, se o cara não foi, para poder apoiar. É, Marombada. Segundo show que passamos por essa dificuldade de atletas, podemos dizer assim. Em Campinas, tivemos o mesmo problema. E agora no Muscle Contest São Paulo, que dá vaga para um dos endidosos. Bom, eu estarei lá fazendo a cobertura a partir de sexta-feira na pesagem. E qualquer novidade, eu trago aí para vocês. E seguindo com o vídeo, Giga, hoje no canal da Growth, mostrou seu shape atual após passar por duas cirurgias. A hemorroidectomia e a diérnia umbilical. E a fera comentou que passou por maus bocados. Se liga aí. Realmente, eu tive um pós-operatório muito difícil. É, foi muito pior do que eu esperava. Na verdade, meu pós-operatório, eu tive bastante, muita, 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 muita dor. Muita dor. Eu posso falar que eu nunca senti tanta dor na minha vida, cara. Não tive... Passou um dia que eu não tivesse alguma dor extrema, assim. Eu cheguei a tomar remédios com base de morfina. E isso começou a afetar meu psicológico também. Porque eu não estava mais aguentando, não estava... Bateu o desespero. E eu acho que de tanta dor, tanta dor, isso causou um estresse tão grande no meu corpo. Um estresse físico e psicológico. Que realmente meu peso começou a cair e cair. E também eu não conseguia comer. Eu comecei a pegar trauma de comida. Porque toda vez que eu ia no banheiro, eu sentia muita dor. Então eu olhava para a comida. E eu sabia que eu tinha que comer, mas eu ficava evitando comer. Porque eu sabia que depois ia doer. Gente. Aqui debaixo tem uma tela, por isso está inchado aqui. Eu pus uma tela aqui por debaixo do músculo. Ainda está muito interessante. Vai estar um bico aqui ainda. Aqui também está inchado. Mas isso aqui é de boa. A cirurgia da hérnia foi 100%. Em três semanas eu já podia treinar. Realmente o meu problema... Foi o pós-operatório. Foi o pós-operatório da hemorroidectomia. Como é que é? Hemorroidectomia. Essa foi a pior. Porque realmente... Como eu falei para vocês. Eu tive que tirar muito tecido. Muito tecido mesmo. E aí para recuperar foi foda demais. Com 2,6. Com 2,6. Agora o peso. Está bem. O peso caiu. Bom galera. A verdade é que eu perdi 20 quilos aí praticamente. Do que eu estou acostumado a ficar em off. É marombada. Pesado. Que giga. Melhore. Volte logo a sua melhor forma. E agora falando de brandão. A fera iniciou seu off-season. Como vocês já sabem. E já vem pegando pesos cavalares. Conforme mostrado em seu último vídeo. Em uma remada. Na máquina. Com incríveis 8 placas. Que dão 160 quilos de cada lado. E como vocês se lembram. A fera está mirando nos 135 quilos neste off-season. Mas aparentemente o cara vai ultrapassar essa marca. Ele mal começou o seu off. E já está pesando 128 quilos. Conforme stories postado agora a pouco. É marombada. Quem aí bota fé no nosso brandinho. Você acha que o cara vai bater quantos quilos nesse off-season. Eu aposto nos 140. E você? Jalivinho foi o protagonista no vídeo da Integral Médica hoje. Ele que recebeu um baita de um apoio da marca. E hoje em dia mora em Curitiba. E treina diariamente com o Capial na overall. Vivendo literalmente uma vida de atleta. Ele que já vem batendo na trave em diversos overais. Está focado para subir. E fazer estrago no palco da Muscle Contest Brasil. Conquistar esse overall. Que lhe dá o Pro Card. E já com o foco de subir também na Classic. E no profissional no mesmo evento. Se liga aí na última atualização da fera. Com 6 semanas para o show. Será que vai dar bom? Ele com certeza é um dos favoritos para a conquista desse overall. E por falar em Classic. Horse hoje postou mais algumas atualizações de seu show. De duas fotos insanas. Que causaram tumulto na internet. Onde ele escreveu. Após alguns dias comendo mais carbo. 112 quilos. Hoje muito mais frio. E a linha mais apertada. De volta ao deserto. E nomes da cena pesadíssimos. Como Brandão. Felipe Franco. Apoiaram o cara. Mike Somerfield. Que levou a melhor para cima de Balestrin no México. Comentou. Inacreditável. Mal posso esperar para te ver no palco. Você está ótimo. Derek Lansford. O atual Olimpia 212. Mandou um sólido. É marombada. Horse vem fazendo barulho. Mas e aí. O que você achou da última atualização da fera? Comenta aí. E para fechar o vídeo. Henrique. O garoto da probiótica. Mostrou hoje a atualização de seu shape. Faltando 10 dias para o Correia Classic. E ainda. Faltando tirar 7 quilos desse shape. A linha do cara é insana. E promete fazer barulho no evento. Mas e aí. Curtiu o shape do Henrique? Vai fazer barulho ou não vai? Comenta aí. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho. Para não perder nada do mundo da maromba. Um grande abraço. Marombada.